O compositor Cazuza ilustra bem o que nos acontece hoje. Ele canta, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Bem, já estamos vendo essa cara e também quem paga, que são quase todos, porque, como disse Nelson Rodrigues, em Brasília não há inocentes, todos são cúmplices. Estamos chocados e animados com o que vemos, porque finalmente algo radical está acontecendo no Brasil. Mas ainda não sabemos como tudo vai ficar depois de tantas feridas e cicatrizes. E aí o Cazuza nos ajuda de novo com outra letra. Ele canta, as ideias não correspondem mais aos fatos. Na mosca, pois estamos vivendo uma grande falência nas análises sobre nossa vida política histórica. Os conceitos e explicações a que estávamos acostumados caíram por terra. Estamos vivendo uma crise de interpretações. Cada comentarista arrisca uma ideia, mas apesar do vazio interpretativo, isso é bom, porque ao menos estamos saindo de nossa secular anestesia sem cirurgia, como disse Mário Henrique Simons uma vez. E com tantas citações no comentário de hoje, eu volto a Cazuza. Ideologia, eu preciso de uma para viver. Que país vem aí? Que ideologia se forma no futuro próximo? Já que os homens não sabem, os fatos e as coisas estão agindo por si só, fazendo uma revolução ainda desconhecida. Estamos aguardando com medo e esperança.